Porque essa circunstância é só mais uma situação para você enfrentar e vencer no poder do nome de Jesus. Então, alegra o teu coração, porque está chegando um tempo novo na sua vida em Cristo Jesus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de mais uma vez você permitir que eu faça parte da sua vida, que eu adentre aí a sua casa, o seu trabalho, o seu escritório, o seu carro. Se você está na praça, se você está na faculdade, se você está sentado num banco, enfim, no sofá, está ainda deitado? Não tem problema. O importante é que a gente está juntinho mais uma vez. E eu, claro, mais uma vez quero te agradecer pela honra, pelo privilégio de eu poder transmitir para você um recado da parte de Deus, uma palavra e a gente compartilhar das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Em dias tão difíceis, em tempos tão nebulosos como nós estamos vivendo, como é bom a gente saber que existe um Deus que peleja por nós, um Deus que se levanta como autoridade para nos guardar, para nos defender. Como o salmista disse, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero desafiar você, irmão ou irmã, você que de repente está passando por alguma luta, alguma dificuldade, está estressado, está cansado, está aborrecido com alguma situação que não está legal. Eu quero desafiar você, meu irmão ou irmã, abrir o teu coração mais uma vez. E incansavelmente, você sempre vai me ver aqui, amado, desafiando você a abrir o teu coração e a colocar diante de Deus todas as suas ansiedades, todos os seus medos, tudo aquilo que tem feito você muitas vezes parar na beira do caminho. A gente vive um tempo, como eu disse, muito difícil e, claro, a vida toda, em todas as épocas, os tempos sempre foram difíceis. Viver não é fácil, viver não é fácil, o mundo não é fácil. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, Satanás trabalha 24 horas por dia para tentar tirar nossa paz, para tentar tirar o nosso sossego, para tentar destruir, nos desanimar, nos fazer pensar que não vamos chegar a lugar nenhum, o que não vamos conseguir superar as nossas dificuldades e as nossas adversidades. Mas é aí que o inimigo se engana. E é isso que eu gostaria de dizer para você, amado. Que ele até pode, sim, a gente não pode subestimar o poder do mal. Nós sabemos que o inimigo existe, que Satanás existe, e ele luta, sim, constantemente para matar, roubar, destruir. O foco dele é a minha alma e a sua alma. O desejo que o inimigo tem é que a gente se entregue, que a gente entregue os pontos, que a gente pare na beira do caminho, que a gente aceite passivamente as dificuldades e deixe de lutar. Mas aí, amado, vem a palavra de Deus, que nos convida, que nos desafia, que nos chama para que a gente erga a nossa cabeça diariamente, que a gente saiba, meu irmão, minha irmã, que por mais difícil que esteja sendo a nossa caminhada, Deus jamais vai nos abandonar, Ele jamais vai nos deixar na beira do caminho, Ele jamais vai nos abandonar. Deus, Ele tem uma aliança com aqueles que o buscam. Deus tem uma aliança com aquele homem e aquela mulher que tenha coragem de desafiar todas as adversidades e lançar diante de Deus o seu coração e a sua fé. Então faça isso agora, amado, amada. Eu quero desafiar você a declarar neste momento e a fazer um propósito com Deus. Reivindique a tua bênção, reivindique a tua vitória, reivindique o teu milagre, amado. Não olha para a direita, para a esquerda, não fica tentando olhar para trás, pensando em retroceder. Eu sei que às vezes, amado, quando a gente põe a mão no arado, quando a gente põe o pé nas águas, e aí começam a vir as lutas, começam a vir as dificuldades, começam a vir as tribulações, há uma tendência muito forte, amado, do homem natural, da nossa carne, ela se abalar, ela, de repente, se estremecer diante da dificuldade, diante da luta, diante da peleja. E, é claro, a consequência seria parar, seria sentar na beira do caminho. Mas aí eu digo para ti, amado, Deus não te fez para viver ou se assentar na beira do caminho. Deus não fez você, amado e amada, para ser capacho do inimigo, para viver debaixo de maldição, debaixo de derrotas. Não, a palavra diz assim, de fé em fé e de glória em glória. O Senhor não nos fez para viver de derrota em derrota, de desânimo em desânimo, de tristeza em tristeza. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, aquela alegria que Ele gera no nosso coração, a alegria que o Senhor nos dá, ela é a força para a gente seguir adiante. Ela é o mecanismo que nos sacode no meio da luta, que nos levanta diante dos gigantes, que nos levanta diante das adversidades, que arrebenta com a força do medo, porque o amor lança fora todo medo. E Deus é amor, amado. Então, quando eu dou a minha vida para esse Deus, quando eu declaro, Jesus entra na minha vida, Jesus entra de verdade na história da minha vida, na história da minha família, entra no meu lar, na minha casa, Senhor, reina soberanamente e absolutamente na minha vida, imediatamente, amado. O medo bate em retirada, porque o inimigo não aguenta, ele não suporta saber que alguém está revestido de poder e de graça, e sobretudo revestido do amor de Deus. Então, eu quero profetizar esse amor na tua vida, quero profetizar esse amor na tua casa, na tua família, tempo de restituição, tempo, amado e amada, em que você vai se levantar para colher, mesmo que ao teu redor, amado, as coisas estejam dando tudo errado, na tua vida as coisas vão dar certo. Porque é assim que Deus faz, amado. É assim que Deus faz. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver, na história de José, e eu acho linda essa história, esse momento que José passou, a gente sabe, rapidamente, vou lembrar você, José, ele foi alvo da inveja dos seus irmãos, e aí ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi parar lá no Egito, se não bastasse, amado, por uma situação constrangedora, ele acabou indo para a cadeia, para a prisão, e ali ficou 13 anos, amado. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Deus, ele conhecia o coração de José, e o Senhor tirou ele daquela situação, e o colocou para ser governador do Egito. Na hierarquia, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, amado. E Deus deu para ele sabedoria, para armazenar alimentos, ele teve o discernimento de um sonho, e ao discernir deste sonho, o Senhor lhe deu sabedoria, estratégias, para aquilo que havia de acontecer. Então ele armazena alimentos, ele guarda os alimentos, ele prepara o Egito, e quando veio a fome na terra, quando veio a luta e a tribulação, o Egito teve comida para todo mundo. Olha só que coisa tremenda, amado. Sabe o que eu vejo nisso? Que Deus, às vezes, permite na nossa vida algumas adversidades, porque elas vão contribuir para desenhar o caminho que nós vamos percorrer até a nossa exaltação. Então não despreze a tua luta, não despreze a tua dificuldade. Por isso que eu disse, enfrente as tuas lutas, enfrente as tuas adversidades, coberto com o amor de Deus. Porque José tinha isso, ele tinha um santo amor de Deus na vida dele. Então mesmo que ele estava ali, momentaneamente sofrendo, passando por humilhação, passando por dificuldades, passando por até momentos de tortura, porque ele ficou 13 anos sendo prisioneiro num calabouço. Mas ele tinha uma certeza, o Deus que me ama é o Deus que vai me honrar. O Deus que me ama é o Deus que vai fazer o sobrenatural acontecer para que na minha vida se cumpra a sua vontade. É isso que Deus diz para ti nesse momento, amado. Ele vai fazer cumprir a palavra por mais difícil que esteja sendo a tua caminhada, por mais que as pessoas ao teu redor estejam apontando os dedos e torcendo contra, até rindo, desejando aí a tua vergonha, a tua queda. Querido e querida, pode parar com isso, esquece isso, o que Deus tem para ti, amado. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e ainda nem subiu ao teu coração. O que Deus tem para ti é algo que vai surpreender a tua família, vai surpreender os teus amigos, vai surpreender, amado, uma geração toda para a honra e glória do nome de Jesus. Agora, você precisa querer. Você precisa parar de murmurar, parar de ficar olhando para a circunstância e achando que aquilo é o ponto final. Porque essa circunstância é só mais uma situação para você enfrentar e vencer no poder do nome de Jesus. Então, alegra o teu coração, porque está chegando um tempo novo na sua vida em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, ó Pai, que na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, dessa família, Pai, vai descer um manto de prosperidade, um manto de saúde, ó Pai, de vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o inimigo bate em retirada, as obras de Satanás caem por terra. Pai querido, cobre estas vidas agora com manto de poder, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que ainda hoje, ó Pai, o teu filho, a tua filha, eles possam contemplar sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus, eu oro, alegra-se e decantas, em nome de Jesus Cristo, e eu decreto neste momento, ó Pai, uma grande unção de vitórias, que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, e por todos os milagres que tu já está fazendo neste momento, na vida dos teus filhos e filhas. Assim, nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Queridão, queridona, recebe aí a tua bênção, recebe aí a tua vitória, em nome de Jesus. Ó, dê o seu joinha, né, o seu likezinho, como eu sempre digo aqui, é muito importante, eu preciso que você, amado, nos ajude a impulsionar esses vídeos, para que muito mais pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, em nome de Jesus, só clicar aqui embaixo, não tem custo nenhum, amado, e você vai passar a fazer parte de uma grande família, que todo dia é muito e poderosamente abençoada. Clica no sininho das notificações, para receber todas, todas as lives, os vídeos, tudo que a gente faz por aqui, tá bom? As orações, não só aqui, mas também nos outros canais, se você puder, segue a gente por lá também. Tem muita coisa boa, meu irmão, em nome de Jesus. E claro, peço mais uma vez, para você compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais bênçãos, o Senhor vai derramar na sua vida, porque você vai estar cumprindo a palavra, obedecendo o índice por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura, independente, amado, da sua placa denominacional, da sua religião, que o amor de Jesus, o amor de Deus, seja derramado sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. E ó, guarde isso sempre no teu coração, você é precioso demais, você é preciosa demais. Eu amo muito a sua vida, e mais do que eu amar, Jesus ama você. Fica com Deus, beijão grandão, abração bem fortão, e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, tchau.